O programa Frente a Frente desta semana entrevista o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Grande alegria, enorme satisfação, chegando ao final do mandato, poder dialogar com amigos, dialogar com os telespectadores sobre a nossa querida cidade. Com a participação dos jornalistas Carlos Wagner, Eugênio Esber e Juliano Tonial. Aqui a gente fala sobre a administração municipal, também sobre política no Brasil e no mundo. Quinta, 10 da noite. Quinta, 10 da noite.